A partir do dia 1º de março, o trabalho remoto na administração pública direta, nas autarquias e também fundações. O Paulo Miller, ao vivo conosco, vai trazer mais informações. Oi, Paulo. Isso já está publicado no Diário Oficial do Estado, viu? Como bem você comentou, já vale a partir do dia 1º de março. Essa medida do trabalho de home office está valendo desde março de 2020 por conta da pandemia. O governo justificou que, como houve uma melhora significativa nesse cenário da pandemia da Covid-19, não há mais justificativa para se manter o trabalho em home office e decidiu, então, fazer com que todos os servidores de autarquias, de órgãos públicos, todos os servidores do executivo, retornem, então, ao trabalho presencial a partir do dia 1º de março. Como eu falei, viu, Lucas, essa medida já está publicada no Diário Oficial, então, aqui do Estado. Então, a partir do dia 1º de março, esses servidores precisam retornar ao trabalho presencial, Lucas. Tá certo, Paulo Miller. Obrigado pelas atualizações. Agora, outra pergunta. O governador Jorginho Mello, ele pretende realizar a reforma administrativa por meio de uma medida provisória, é isso? Exatamente. Tradicionalmente, uma reforma administrativa precisa passar pela Assembleia Legislativa por um projeto de lei, o que demora um pouco mais para ser colocada em prática, porque precisa ser analisada pelas comissões da Assembleia Legislativa, depois em plenário e daí sim ela ser colocada em prática. Por meio da medida provisória, o governador Jorginho Mello, ele pode já começar essa reforma administrativa. Essa medida provisória, ela deve ser publicada, pelo menos a essa expectativa, na próxima quinta-feira, dia 23, no Diário Oficial aqui do Estado. E ela vai valer primeiro por 60 dias, depois ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. E, enquanto isso, o governo do Estado vai já encaminhar para a mesa diretora da Assembleia Legislativa a análise dessa medida provisória, para que depois ela possa ser analisada também pelos deputados, que decidem aí se mantém ou não essa medida provisória valendo. Pela medida provisória, o governo do Estado vai criar pelo menos quatro novas secretarias, além de outras duas executivas. Então, passariam a existir na estrutura governamental aqui em Santa Catarina. A Secretaria de Planejamento, Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Secretaria de Turismo. Além das duas executivas, Secretaria Executiva de Relações Institucionais e Governamentais e também Secretaria Executiva da Pesca e Aquicultura. Outras secretarias mudariam também. Bem, de acordo com a reforma proposta nessa medida provisória, a Secretaria de Meio Ambiente deixa de ser uma secretaria executiva. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico passa a ser Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Emprego. A Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural passa a ser chamada, então, de Secretaria de Agricultura e não mais uma secretaria com esses nomes ali, né? De Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Ficaria tudo uma secretaria só. E a Secretaria de Desenvolvimento Social passa a se chamar Secretaria de Assistência Social Mulher e Família. Vai ter uma mudança também na Secretaria de Prevenção e Defesa Civil, que passa a ser uma administrativa com orçamento próprio. Já o Colegiado de Segurança Pública, que foi instituído na gestão passada, ele vai deixar de existir e ele vai voltar a ser uma secretaria, passando a ser novamente a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Como eu falei, há uma expectativa que essa medida provisória seja publicada no dia 23 e aí, então, ela começa a valer nesses prazos ali, né? Primeiro por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias e depois há toda uma tramitação lá na Assembleia para ver se aprova ou não a continuidade dessa medida provisória, Lucas. Tá certo, Paulo Miller. Obrigado pelas atualizações.